E aí, comunidade gamer! Tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no nosso querido Futebol Tactics. Vamos voltar para o nosso jogo. A gente tem um jogo contra o último colocado antes da gente mostrar o nosso time. Vamos mostrar a tabela aqui, ó, da liga. Cadê a tabela? Tá aqui, ó. Só tem 10 jogos jogados, são 14. Faltam, então, só 4 jogos para acabar a temporada. A gente vai ter um jogo aí interessante contra o último colocado do campeonato. E o nosso time vem bem interessante, só que para esse jogo, o Kaique, né, que estava machucado, no último jogo não vai poder jogar. Então, a gente vai precisar de uma alternativa. Eu vou colocar o Pedro para jogar e vou fazer uma mudança, botar o Leandro, não, o Caimela aqui no meio. A gente fica com o Pedro e o Leandro abertos aí pelos lados do campo. O Kaique fica disponível eventualmente para o segundo tempo. O que mais que a gente tem? Tem alguma coisa aqui para passar. Ah, tá. A gente já treinou as habilidades do Kaique e do Thiago Reis. Só confirmar isso daí se a gente já treinou as habilidades deles, que já estão até desenvolvendo, né? Os dois, ó. Tanto o Kaique quanto o Thiago Reis. E a gente vai, então, vambora. Então, vamos iniciar esse jogo. Essa primeira partida do dia. Essa primeira partida contra a equipe do Colchester. O Colchester que é o último colocado. Vamos tentar computar mais três pontos aí nesse jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Jogando fora de casa, né? Tem que ver esse detalhe. O time dele joga com cinco zagueiros e alguns jogadores aqui no ataque. Bom, ele quer que eu abra a minha defesa. Eu não vou abrir. Vou pular o turno. Não vou manter por enquanto a equipe do jeito que ela tá. O cara não quer avançar. Então, faz o seguinte. Vamos com o Fred Andrade aqui para tentar desarmar ele. É, se eu avancei, eu vou ter que tentar roubar mesmo com o Fred. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo roubar a bola, não. Então, deu certo. Não tem que pular o turno. Vamos ver o que ela vai fazer agora. A gente vai tentar finalizar. Aí, o Victor Colocado ficou com ela. E agora ele apertou na marcação. A gente vai tentar roubar e vai conseguir. Vixi, agora tá tudo aberto. Vamos falar o seguinte. Então, vamos voltar com o Victor Colocado, que a gente tá em maus lençóis aqui. E só pressiona, só. Vou tentar roubar. Tenta fazer o desarme, Victor. Vamos ver o que acontece. O Victor consegue recuperar a bola. Mas eu acho que não foi uma boa, porque agora o cara vai tentar desarmar a bola. O Victor Colocado vai ter que ver a vantagem. Não, o cara roubou a bola. Agora ele vai tentar, provavelmente, chutar pro gol. Não vai tentar chutar pro gol. Vamos ver o seguinte. Vamos pressionar. Eduardo Martins e o Victor Colocado vai tentar roubar a bola. Não, roubar a bola. Desarme. Aí a gente vai conseguir roubar a bola. Aí a gente sai desse sufoco. E joga, faz o passo aqui pro... Pro Leandro. Vamos ver o que vai acontecer agora. O time deles tem pouco jogadores no meio campo. Aí ele vai tentar roubar a bola com o Spearer aqui atrás. Ele conseguiu levar a vantagem. Tudo bem, compensa só a nossa chance agora de roubar a bola. Vamos lá. Quem tem melhor defesa... Pera aí. Então vamos fazer invertido na roda. Desencana isso daqui. Vamos pressionar com o Leandro. E agora a gente faz o Zaro com o Fred. Aí dá mais certo. Tá vendo? Eu vou tocar pro Thiago Reis agora aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos agora botar a bola no ataque. Eu acho que... Ué. Se eu for tentar roubar a bola, vão. O Zagiro levou vantagem também no lance. O Fred Andrade já encosta aqui. Deixa eu ver quem tem... O Thiago Reis tem melhor defesa. Então eu vou pressionar com o Fred. Vou tentar roubar a bola com o Thiago. Conseguiu levar a vantagem. Só a gente tá... Agora a bola tá do outro lado do campo. Eles vão tentar fazer a mesma coisa também de novo. Quer ver? É isso aí. Eles vão tentar agora. O cara vai tentar fazer uma proteção ali. Pra tentar ficar melhor com a bola. Mesma coisa. Pressionar com o Fred Andrade. Ele tenta desarmar com o Thiago Reis. Que ele vai levar a vantagem. Agora o que ele vai fazer? Eu vou chutar pro gol daqui já. Porque o jogo tá meio truncado. Vamos tentar aqui. Deixa eu te colocar. Vamos ver como é que a bola vai sair. E tá lá. Golaço 1x0. Jogo difícil, meu. Contra o adversário. O time dele está fazendo o jogo duro. E a gente faz 1x0. O duro importante. Pra obrigar o time dele a ter que sair pro jogo. Agora a gente tá com a vantagem, né? Ele vai trazer pra ponta. E vai tentar finalizar. Mas agora ela vai pegar no Victor Cocado de novo. E aí ela termina aqui com o Eduardo Martins. Eduardo, você sai jogando aqui no passe longo. A bola vai mais pro meio. Tudo bem. Fred Andrade fica com ela aqui. E vai fazer o passe. Passe para o Leon Newton. Que tem mais controle. Deixa a bola aqui na ponta. Vamos ver o que o time dele vai conseguir fazer pra conseguir desarmar. Tentar desarmar, né? O Leon Newton. O cara tá fazendo umas variações tácticas aí. Conseguiu levar vantagem. Mas foi no limite. Foi no limite. Só tem mais 3 movimentos. Então vamos encerrar esse primeiro tempo, então. Tentar desarmar aqui. Olha, o Newton ainda teve a chance. Vamos tocar por meio. Ou vamos tentar chutar com o Leon Newton. Deixa eu ver. Tem 6, 3 e 12. Vamos tentar a mesma coisa do outro. Vamos chutar pro gol. Quem sabe a gente faz o segundo gol aí. Olha lá. Tá lá. 2 a 0. Boa e importante, pessoal. A gente consegue fazer 2 a 0 no final do primeiro tempo. E praticamente encaminhar uma vitória, né? Vou fazer mudança no time. Vou fazer umas mudanças mais interessantes aqui no jogo de hoje. Vou continuar poupando. Vou colocar aí que não há necessidade. Mateuzinho entra em jogo no lugar do Fred. Tiago Reis também tá jogando bem. Vou colocar o Galo aqui pra continuar desenvolvendo o desenvolvimento dele. E por último, eu vou colocar o Lucas Amorim no lugar do Vitor Cocado. E aí a gente vai, por enquanto, manter desse jeito. Porque o time não assistiu eles a continuar jogando da mesma forma. Mas vamos voltar com esses jogadores aí para o segundo tempo. Com essas 3 mudanças. Vamos ver o que vai acontecer no jogo agora. A gente começa com a bola. Mateuzinho vai tentar um passo de primeira aqui. E o Dom Galo vai tocar no meio para o Thiago Cardoso. E o Thiago Cardoso vai estar para o gol. Quem sabe a gente já consegue fazer o terceiro gol nesse jogo. E já consegue colocar uma boa vantagem. Nossa, quase já passou pelo primeiro, mas não passou pelo outro zagueiro. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos com uma boa vantagem, pessoal. Dois a zero. O placar praticamente definido já. Deixa eu ver se eu consigo encostar com o Leandro. Eu não vou. Então faz assim que eu vou estar aqui. Se eu vou tentar roubar com o Gungal, não é certo ou não. Ou só faço uma pressão. Estou indeciso agora. Deixa eu ver. O Gungal é a melhor defesa. Vai, tenta desarmar. Vamos ver. Conseguiu a vantagem. Teve vantagem. Lanço. E agora eu vou levar essa bola mais para o fundo ainda. Para o Brigade já tem que fazer talvez um movimento a mais para roubar a bola. Vou ter que gastar. Vou ter que abrir a zaga deles. Não tem problema. Se desarmado. Agora o jogador dele vai tentar o passe. Conseguiu. Mas agora o cara está cercado aqui. Da outra vez o Gungal levou vantagem. Eu vou tentar. Espera aí. Vamos fazer uma pressionar. Para facilitar. E agora o Gungal vai tentar desarmar. E aí levou vantagem. E já vai estar para o gol também. Já está para o gol mesmo. Deixa eu ver. Tenta um chute colocar. Só tem um zagueiro na frente só. E a bola vai justamente parar nesse zagueiro. Mas foi uma tentativa interessante. A gente começa bem o segundo tempo. Vamos ver o que eles vão fazer agora. O cara vai segurar a bola aí no meio. Vamos lá então. Leandro, tu pode voltar até aqui. Vai pressionar o cara. E o Matheusinho vai tentar roubar a bola. Mas dessa vez vai fazer a falta. Tudo bem. O cara dele se machucou ainda. Tiveram que trocar. Leandro vem aqui na barreira. Pronto. Vamos ver o que eles vão fazer. A nossa defesa não muda pessoal. Isso aqui é uma coisa que agora eu aprendi nesse jogo. A gente fica com esses três zagueiros na frente. Ele vai estar batendo direto. A bola vai pegar a nossa zagueira ali. Aí ó. Viu? Ficou com ela. É uma coisa que eu aprendi pessoal. Não desmonta. Ixi. Ainda tem mais uma chama. Mas aí é a habilidade do Eduardo Martinho. Crack né. Crack é outra história. Sai jogando aqui. Vamos ver. Tem um espaço aberto aqui. Tudo bem. Pedro fica com ela. E Pedro faz um passo aqui para o Leonilton. Só que não foi na medida. Importante. Vamos manter sempre esses três zagueiros aqui. Sempre. Sempre. Fechados ali. Entendeu? Para a gente poder não perder a bola. Para a gente poder sempre manter o controle do jogo. E não correr riscos. O time dele vai tentar segurar a bola. O Leonilton é bom para desarmar em. Zagueiro dos caras. Está arriscando aqui. Vamos lá. Vai Leonilton. Tenta desarmar. Mas o zagueiro deles é uma vantagem. Tudo bem. Vamos fechar aqui com o Thiago Cardoso. Vamos ver o que ir a fazer. Estamos deixando o time deles sem opção. O cara faz o passo. Passa aí torto. Vai ter que gastar movimento para pegar a bola. E vai tentar um outro passo. O passo longo. O bola era para ir para um. Acabou indo no outro. É a vez. Deixa eu ver. Vou pressionar aqui com o Mateuzinho. Que já tem cartão. Vou tentar desarmar com o Caimelo. Vai levar vantagem no lance. E agora o Caeto vai fazer o passe aqui. Vamos ver se a bola vai certo. Também não. Nós jogadores ainda não tem essa habilidade para conseguir fazer o passe longo certo. Foi isso. É uma coisa que eu já percebi. Olha o cara fez o passe certinho. Rasteirinho. E o cara vai chutar dali mesmo. No desespero. Nossa. Bola perigosa. Bela defesa do nosso goleirão. Caramba. Valeu Jatson. Vamos ver como é que eles vão funcionar o time deles. Bola perigosa. Vou tentar fazer isso aqui. Confirma. Esse aqui também. E esse aqui. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer. Fica importante a gente até tirar o cara do primeiro passo. Fim que a jogada vai mais aberta. A jogada é perigosíssima. Vamos ver o que vai fazer. Mas a bola para no pé. Do Lucas Amorim. Nossa. Você não entendi aqui. O cara mudou ali atrás. Faz um passo aqui pelo alto. A bola sai meio ruimzinha. Leandro controla ela. O jogo vai acabar. Leandro traz a bola para cá. E o visão pode encerrar. Está no meio campo. Final de jogo. Vitória. 2x0. Placar com os filhos no primeiro tempo. Com dois gols. Um gol no finalzinho da primeira etapa. Acabou complicando muito. Você vê alguns jogadores evoluindo de nível. Alguns ganharam mais pontos. Inclusive. O melhor em campo foi o Thiago Reis. O segundo melhor em campo foi o Leonil. E o terceiro foi o Gongalo. Garoto Gongalo. Já está nível 3. E evoluindo bem rápido. Com o nosso time. A gente ganhou 3 fama. 80 de dinheiro. Juntando dinheiro. Lembrando que a gente vai juntar dinheiro para no final dessa temporada. Tentar trazer um grande jogador do time. Com essa vitória. Como é que fica a nossa situação? Agora a gente vai encarar o time mais forte. O time que está 100% de aproveitamento. Antes de mais nada. Eu quero dar uma olhada primeiro nisso aqui. Ah tá. O Vitor Cocado. O João Gifone. O Fred Andrade. Pode aprender habilidade. Então vamos lá. Vamos então. Passar habilidades aqui. Começar com o Vitor Cocado. Qual que é? Gol Olímpico. Legal. Legal. O Vitor Cocado vai bater escanteio. Então o nosso time agora. Zico. Jong Fonic. O que é isso? Reação. Vermite interceptar o chapéu. Ah legal. Tá bom. Tá ótimo. Vai aprender também. E por último. Fred Andrade. O chute canhão. Ah tá. Se não tiver nenhum outro jogador entre a bola e o goleiro. Ele dá uma pedrada para o gol. Então tá aí. Mais gente. Quase todo mundo aí já tá com nível aí para aprender. Tem que chegar ao nível 10 né. Para poder aprender. Deixa eu ver. Tá. Essa habilidade. A gente tem 16. De fama. A gente pode gastar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tinha alguma situação específica. Deixa eu ver esse auxiliar técnico. Ah. Isso aqui ó. Para as reservas também ganhar experiência. Vou contratar então. Porque assim todo mundo evolui. Pronto. A gente melhora. E agora a gente já tem um auxiliar técnico que também vai fazer com que as reservas ganhem também habilidade no jogo. Hoje é o último dia para a janela de transferências. Vamos dar uma olhada então nas transferências. Pensei que as transferências já tivessem acabado. Ah. Já acabou. Não consigo. Agora só 15 de jogo. Tá. Vamos pegar o time que venceu todos os jogos no campeonato. É o time com 42 segundos marcados. Só tomou 4. Tem o Barnes ali logo atrás. O Barnes ali pega quem? Não dá para saber. Será que é esse jogo? Não. Não dá para saber. Mas. O nosso objetivo é tentar não perder. Tentar manter a nossa zaga fechada. Mantém aquele nosso esquema. Tentar esticar boas longas para o ataque. Espera aí. Vamos só ajeitar aqui o nosso time. Né. Que o Kaique pode jogar esse jogo. Pedro volta para o banco de reservas. Caimelo volta a ficar aberto. Aqui eu vou voltar o Caimelo por esse lado aqui. E é só isso, né. Então vamos tentar. Vamos tentar a sorte nesse jogo. Esse é um jogo que se a gente perder não tem problema. Se bem que a gente está mais próximo já do time deles. O time 2 não evoluiu tanto assim. Mas é complicado principalmente porque tem um cara aqui. Olha esse jogador é que eu conheço. Ibanez Blake. É um cara que já tem até um pouco de fama. Vou tentar o passo pelo alto. Não quero arriscar. Nada saindo errado nesse jogo. Passa aí certinho no peito do Leonilton. Sai para o meio e enche o pau. Se a gente fizer um gol agora no começo do jogo vai ser perfeito, cara. Tenta o chute forte. Vamos ver. Ai, passou pelo zagueiro, mas o goleiro defendeu. Escanteio. Escanteio. A chance é boa. Olha só as habilidades dele. 38, 30. Está vendo? São muito bons jogadores, né. Vai lá, Leonilton. Bate o escanteio. Tenta colocar o Thiago Cardoso aqui. E o Thiago Reis no meio. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer. Aí ele encostou nos dois. Nossos dois zagueiros. Três jogadores encostados. A gente vai tentar o passo pelo alto para o Thiago Reis. Olha só. Beleza. O Thiago Reis ganhou. Tive a vantagem. Aliás, nossos dois jogadores tiveram a vantagem. A gente pode fazer até o gol, hein. Só que o passo foi errado. Infelizmente. Tudo bem. O Thiago Cardoso tenta arrumar essa bola. Tenta fazer esse desarmar. Ele não vai conseguir. O zagueiro não levou vantagem. Tudo bem. Vamos ver o que o time deles vai fazer agora. Porque eles perderam vários jogadores. Só tem um cara no ataque só. Aí ele vai levar o jogador para o meio. Só que ele vai ter que chutar daí se ele não quiser. Ele vai tentar segurar. Tá. Vamos ver então. Um Aleandro. Pressiona. E o Kaique tenta desarmar. Kaique voltando no nosso time. Recuperou a bola. Lance importantíssimo. Agora o que eu faço? Eu vou carregar para cá. Vou trazer aqui para o fundo. Tentar tirar o máximo possível de perto deles. Entendeu, pessoal? Vamos ver se... Olha os caras... É para a gente ver que o cara tem o carrinho, né. A habilidade de carrinho. Tá. Vai cair que volta então. Para fechar a marcação. Deixa eu só tentar aqui, ó. Com o Leandro. Mas não vai dar. Vou botar o Leandro aqui para tentar atrapalhar o Ibando Break. E tenta desarmar. A gente levou a desvantagem. Acabou tendo falta. O jogador dele sai machucado. E o Kaique levou o cartão. Leandro na barreira. Vamos embora. Vamos ver o que eles vão fazer. Vou botar os três jogadores de um fileirinho ali. Passou para um. Provavelmente ele vai chutar para o gol. A bola vai pegar ali. Ela vai sobrar. Pegou no John Fon. Grava-se o balinho para para o Eduardo Martins. Não é Eduardo. Capricha esse passo. Tá bom. Tá bom. Fred Andrade. Pega a bola. E carrega até aqui. E assim o jogo vai seguindo. Zero a zero. Já tem. A gente já quase teve uma chance boa de gol. Aí eles recuperam a bola. O nosso time está bem fechado. Só que o nosso time também está todo bagunçado. Vamos lá. Vamos fazer a pressão aqui. Quem é melhor na defesa. Então vai cair. Que só pressiona. E o Caimelo tenta o desarme. Que vai dar certo. Beleza. Ótimo isso. Vamos ver o que eles vão fazer. Vão fazer a mesma tática. E foi no limite também. Que o cara conseguiu roubar. Vamos repetir. Repetir também o nosso esquema aqui. Mas aí ele traz para trás. Foi inteligente. Que agora me obriga. Eu vou tentar arriscar com o Caimelo aqui. O desarme. Beleza. Olha só que vantagem boa. Dá para chutar para o gol daqui. Chute forte. Quanto que eu acho que eu caí. Quatro. Será que eu tento o passe? Espera aí. Deixa eu tentar um outro negócio aqui. Vou fazer um passe para o Leonil. Que é o nosso cara. Daí daqui se eu conseguir ficar com essa bola aqui. Porque eles vão ter que movimentar o jogador ali. Aí eu chuto para o gol. Vamos ver. O zagueiro dele levou vantagem. Tudo bem. Tudo bagunçado. O passe sai errado. Eles vão ter que... Eles não tem movimento. Então a bola é nossa. Caique. Caique. Capricha nesse passe aqui. Por favor, Caique. Ah. Tá bom. Vale o Newton. Pega essa bola aqui. Vamos ver. Ele tem que tomar um passe. Ponto. Mas é a nossa chance de roubar essa bola de novo. Só pressiona. Caiimelo tenta pisar. Me vai levar vantagem. E eu vou tentar... Dá para chutar para o gol daqui? Não dá. Vamos ver se o passe iria certo. Olha esse passe iria certo. Final do primeiro tempo. Jogo muito nervoso. Placar de 0x0 atualmente. Mas nós estamos jogando muito bem. E o Caimelo e o Caique, né? Que correram o campo inteiro. Eu vou ter que deixar o campo. Vamos lá então. Pedro e Mateuzinho. Vamos entrar na partida. Vamos passar o... Vou inverter o Leandro. Não. Vou manter as... Espera aí. Eu pensei em inverter o Leandro com o Fred Andarma. O Leandro está mais inteiro. Eu vou inverter. Não. Não vou manter assim. Porque quem correu mais no jogo. Foram os caras desse lado aqui. Mas vamos deixar assim mesmo. Por enquanto. E por último. Leonilton. Eu vou trocar o Leonilton com o Gongalo. E vou passar. Não vou manter assim. Porque agora sendo o tempo. A gente vai inverter tudo. Entendeu? A gente vai jogar. Nesse esquema agora. O Gongalo. Que é o Tiago Reisaberto aqui pelo fim. Ele está jogando por cima de novo. Com o Iker. Esse cara é o que faz o gol. Ele costuma fazer gol no time deles. Ele deve tentar a chutar direto. E aí ele vai bater bola perigosa. A bela defesa do Jadson. Mandando para esse canteio. Jogo. Você não tem o que começa quente. Vamos ver o que time dele está a fazer. Posicionar aqui embaixo. E posicionou no meio. Vamos lá. Jong Foon. Tentar roubar também aqui. E aqui também a gente tenta. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai tentar um passe mais longo lá atrás. O que é bom. Porque a gente perdeu em todos os lances. Só que a bola para nos pés do John. E ele vai tentar roubar a bola. E roubou. E agora o que eu faço. Espera aí. Vamos ver se os nossos defensores conseguem chegar. O Matheusinho consegue chegar a tempo. É isso aí. Vou colocar o Matheusinho aqui. E vou só pressionar com o John. Entendeu? Vai. Só pressiona. Só pressionar. Porque aí se ele tentar bater para o gol. Tem um bônus do John. Ixi. Mas eu estou com medo do perigoso. O Pribans Blake. E ele tocou um. O cara estava livre aqui. Eu não reparei nisso. Mas sorte que o nosso goleiro faz um milagre. Jackson salva a pátria. E faz outra boa defesa. O time deles começa com tudo. Droga. O nosso time passando um sufoco. Um segundo tempo. Tá. Aqui ok. Aqui também. E vamos lá. Vitor Cocado. Tenta levar vantagem aí. Vamos ver o que vai acontecer. A gente já ganhou. Beleza. Ganhou umas duas. Ótimo. O passo dele acho que vai ser errado. Não. Saiu certo. Ele vai ter mais um lance. Ele vai tentar chutar para o gol. Vai. Só que a bola lá já para no pé. Do Eduardo Matias. Eu tenho que lembrar de botar o Eduardo Matias aqui de volta. Passa e corte. Não quero arriscar. Mesmo que saia errado. Vou tentar o passo pelo alto. Passa no peito do adversário. Tá. Ah. Pera aí. Eu posso tentar roubar a bola dele. Vamos lá. Vamos lá. Pressiona. Fred Andrade. E desarme o Pedro. Ele leva vantagem. Consegue desarmar. Ótimo. E aí o cara roubou a bola. Tudo bem. Vamos repetir a mesma coisa. O mesmo movimento da outra vez. Pressão com o Fred Andrade. Desarme com o Pedro. Ótimo. Só que agora qual que é a vantagem? Ele pode tocar. Ah. Eu vou arriscar esse passe curto aqui. Vou jogar passe. Passa. Para o nosso querido Thiago. Vamos ver. Ele só tem dois zagueiros. Nossa. Se a gente conseguir abrir espaço aqui. A gente pode fazer o gol. Mas eu saio de vontade. Mas olha só como tá a defesa deles, cara. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. O Pedro é bom de desarmar. Então a gente vai pressionar com o Thiago Reis. E vamos tentar roubar a bola com o Pedro. Aí. Só que agora a gente tá sem lance. Tudo bem. Não tem problema. O cara roubou a bola de novo. Mas agora. Ele vai tentar. Vai ter que fazer um passe longo. Que pode sair errado. Aí. Saiu errado. Então a bola é nossa de novo. A gente perde um lance. A gente ganha um lance. Com o Fred Andrade. Eu posso tentar esse passe aqui no gongalo. Ou posso tentar esse passe aqui. Vou tentar esse passe aqui. Vai. Capricha. Ótima bola. Mas a gente vai conseguir chutar pro gol. Quem tem melhor controle. Thiago Reis. Thiago Reis. Então fica com a bola. E vamos ver o que eles vão fazer. Porque só tem um defensor só. E perdeu a bola do defensor. Eles vão ter que recuar o outro cara aqui. Se o Thiago conseguir segurar essa bola agora. Ah. Não vai conseguir. Nossa. Mas tudo bem. Vamos pressionar pra roubar essa bola. Se a gente roubar, a gente chuta pro gol. Os dois tem defesa igual. Quem finaliza melhor. Thiago Cardoso. Então. É o seguinte. Thiago Reis pressiona. Vamos lá. Vai. Por favor. Aí. Beleza. Agora, hein. É a nossa chance. Gol aberto. Chute colocado. Vai, Thiago. Ah, tinha um outro zagueiro no meio. Droga. É a nossa chance, talvez, de fazer o gol. De botar o tiro dos caras pra primeira derrota. Mas ainda não vai rolar. E eles vão tentar o quê? Vão tentar chutar pro gol. Ele vai tentar bater. Mas ela vai pegar. Bele bloqueio aqui do Eduardo Martim. Passa e passe normal. Essa última chance. Quem terá a chance de fazer o gol será o Gongalo. Vamos lá, Gongalo. Chute forte dessa vez. Enche o pé. Hum, mas a bola pegou no zagueiro. E termina o jogo. Ótimo, pessoal. Ótimo. Placar. Um time muito acima do nosso. Time que tinha vencido. Tava com 100% de aproveitamento. Não conseguiu vencer. O jogo empatou em 0x0. Fiquei satisfeito, viu? Fiquei muito satisfeito com a atuação do time. Lucas Amorim evoluiu o nível aqui também. Agora que os reservas também ganham pontos, né? Isso é ótimo. A gente ganhou uma grana. E ganhou lá um bônus contra adversários difíceis, né? Isso foi muito importante. E foi por muito pouco, cara. A gente teve uma chance. Se tivesse talvez arriscado o chute forte. Talvez a gente tivesse vencido. Então esse empate em 0x0. Só que a gente volta pra terceiro, né? Porque o Barnsley venceu. A gente acha que já não tem mais confronto contra o Barnsley. Mas estamos bem, né? Por enquanto, faltam mais dois jogos só. Então no próximo vídeo. Então nós terminaremos aqui essa... Deixa eu só confirmar aqui. No calendário. Nós teremos esses dois jogos contra Showsbury e contra o Blackpool. E aí a gente termina, né? Contra esses dois jogos. A gente já contra os dois times que estão aqui atrás da gente. E a gente encerra a primeira temporada aqui no nosso Futebol Técnico. Nosso time jogando bem, cara. Jogando muito bem. Evolvimos bem. Eu também peguei melhor amanhã do jogo. A gente só tem, né? Realmente eu ficar feliz aí pela ótima atuação. Aí tuai os nossos jogadores. A estádio está também uma boa grana. Estamos com esse... Com essa moral aqui. Daqui a pouco a gente vai poder fazer melhoria no estádio. Cadê o Static Clube? Não. Onde é que é o melhor estádio? Nem sei onde é o melhor estádio. Acho que é o tamanho do estádio. Custa muito caro. Não adianta a gente gastar uma grana com estádio agora. Mas pelo menos o nosso time está no capricho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E seja você novo, antigo, não importa, pessoal. Vamos compartilhar numa. Compartilhar os vídeos aí pra mais gente ficar sabendo. Pessoal, muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau, tchau.